Isso, eu vou ensaiando pra tudo isso. Eu não tenho que botar, né? Isso aqui é rápido, pô. Não faz não, eu tô falando. É assim, ó. Minha idade do convite, mano. É ensaiando. É ensaio aqui. Tem que falar grossa, hein? Cô, 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 Cô. Comencei e homores. Comencei e homores. Amor e amor. É ensaiando. É ensaiando e amor. É ensaiando. Dónde!